E aí galera, tudo bem? Nós estamos aqui na segunda parte do nosso vídeo, montando a roçadeira T-Maker. Tá ok? Vou te dar as dicas da primeira parte, como montar ela. E agora vamos partir para a enxada rotativa. O vídeo deve ficar um pouquinho extenso, mas como eu sempre falo, os nossos clientes, eu posso dizer que a maioria é marinheiro de primeira viagem. Não tem habilidade com as máquinas, tem que ter alguém para ensinar, só o manual não resolve nada. E aí é onde entra o papel da T-Maker, essa marca que te dá o maior suporte. Você pode comprar por qualquer site que essa empresa vende, que ela vai estar mandando para você os vídeos, como você montar direitinho, você entra no canal do sítio Terra Viva. Se você for inscrito no canal, se você não for inscrito, você não vai ter acesso praticamente aos vídeos. Então inscreva logo agora no canal, compra a roçadeira T-Maker e receba todos os vídeos instruindo você a usar a ferramenta da forma correta e dificilmente você vai ter dor de cabeça. Aqui, você vai desparafusar a enxada também da marca T-Maker. Tá aí, a enxada rotativa, tá certo? Você vai desparafusar ela. Aqui vem a parte de tirar, essa parte aqui, essa cabeça, nós não vamos usar a lâmina, é enxada, né? Você vai no parafuso do meio, que é o central, e esse parafuso de baixo abre e puxa. Este não tem nada a ver, esse aqui é o graxeiro. Eu estou falando porque quem nunca usou é normal ficar com a dúvida, tá certo? Tá aí, já aconteceu de me ligar, inclusive um dia desse, uma pessoa de São Paulo, perguntando, é normal, você não tem experiência nenhuma com isso, é normal, não é vergonhoso, entendeu? É normal. Aí, você vem aqui na enxada, eu gosto de abrir ela aqui, ó, e colocar alguma coisa aqui, que é para não correr o risco de você não engatar ela direitinho. Aí, você vem com ela aqui, já um pouco aberta, e fica olhando por aqui. Aqui está a engrenais, e você vai olhando por aqui. Aqui está a ponta do cardão, ou seja, a engrenais está aqui dentro, entendeu? Ela é mais ou menos aqui, ó, um tanto assim, ó, para dentro. Está a engrenaisinha lá. Não dá para ver, né? E você vem aqui, fica olhando por aqui, e ela para ver se ela está centralizando mesmo na engrenais, tá certo? Vamos lá. Ó, que às vezes ela fica de lado e não roda. Vamos lá, engatou na engrenais, apertou, ela foi tudo, pode puxar, somente agora apertar os parafusos, está certo? Só apertar os parafusos. Se você nem quiser colocar isso do meio, não tem necessidade, que ela não vai girar nunca, tá ok? Agora eu vou apertar os parafusos aqui. Se você for colocar o do meio, você fura um buraquinho, ou centraliza ele, ou só coloca. Às vezes, quando eu vou colocar, eu só faço isso aqui, ó. Ele, ele tocou no cano, eu aperto um pouquinho e pronto, está ok. Às vezes eu só faço isso, entendeu? E agora aqui é só tapando uma enxada, né? Uma enxada fabricada com muita qualidade. Não chega derramando óleo para todo lado, aquela coisa toda bagunçada, nada disso, toda sequinha, entendeu? Então vale a pena, né? Tem peça de reposição? Claro que sim, a T-Maker tem peça de reposição, aliás, tem todas as peças de reposição para você, todas. Olha só, olha aí a máquina, montadinha, toda prontinha, daqui a pouco eu vou dar um treino gostoso nela ali, ó, ó, coisa de qualidade, dá gosto, tá ok? Adquire a sua, basta você digitar lá no Google, roçadeira.com.br, T-Maker, certo? Aguardamos você, próximo vídeo já é trabalhando com ela.